Olhando da janela Em Belém E haviam proclamado Que já nasceu um filho Nascerá um sol Já nasceu o Salvador Para os filhos do Senhor Já nasceu um filho Nascerá um sol Já nasceu o Salvador Para os filhos do Senhor Até numa manjedoura Dos pastores eu segui E lá vi um menino Com seu rosto a reduzir Mãe Maria o segurava E em seu coração guardou Todas aquelas maravilhas Desde que tudo começou E agora já nasceu um filho Nascerá um sol Já nasceu o Salvador Para os filhos do Senhor Já nasceu um filho Nascerá um sol Já nasceu o Salvador Para os filhos do Senhor Falácios ou veludos Para o nosso reino E agora já nasceu o Salvador Para os filhos do Senhor E agora já nasceu um filho Nascerá um sol Já nasceu o Salvador Para os filhos do Senhor Já nasceu o Salvador Já nasceu o Salvador E agora 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 nasceu o Salvador E agora nasceu o Salvador